Música A reunião ordinária da CCJ desta terça-feira foi presidida pelo deputado Gustavo Seba. Quase 30 matérias foram apreciadas. Entre os projetos aprovados, o do deputado Santana Gomes, que garante direito ao consumidor da comanda individual em bares e restaurantes. Outro projeto aprovado na comissão foi o que concede título de cidadão goiano ao governador de São Paulo, Geraldo Alckmin. O projeto é de autoria do presidente da Assembleia, José Witt, e foi relatado pelo deputado Francisco Júnior. Recentemente, a CCJ já havia aprovado o título de cidadania goiana ao prefeito de São Paulo, João Dória, também de autoria do presidente Witt. Ao final da reunião, o deputado Henrique Arantes cobrou apreciação de matéria apresentada por ele no início da legislatura que prevê modificações no regimento interno da Casa. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto